Caçou a trilha do ambulante com os fi contrabandeado Em fuga do rapa na 25 de março Da mulher que sonha com o bolo da padaria Pra cantar parabéns pra sua filha Tati iluminada pelo giroflex da polícia Com o corpo do marido esperando a perícia Devia ter um controle interativo na televisão Pra botar fogo no Projac Na Xuxa no Faustão Seu sequestro Silvio Santos Peço de resgate O ratinho Gugu Num foguete pra Martins Seu personagem de malha Seu prego diploma na parede O meu mato grão é da blazer pra catar os colete Quero que eu vá engerindo meu rap Sinto o gosto da morte O gosto do pão do lixo da barraca de dog Não quero o hall da pluma Quero o grupo dos eternos